E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josimar. Para vocês que estão chegando agora, muito obrigado. Vocês já podem compartilhar, já mandar para o WhatsApp, para o Facebook. E hoje eu vou trazer para vocês uma aula muito interessante, onde vocês também podem usar também em outro modelo de flor que você tem em casa. Então eu estou trazendo aqui o botão da rosa riscado, para quem tem, vai ser muito importante, e quem não tem também, porque aí você pode pegar a ideia e as dicas que eu vou dar e usar. Olha aqui o botão da rosa riscado, é uma peça que eu recomendo para vocês comprarem, que ela é muito bonita e é muito interessante, dá para se fazer muitos modelos de flor com ela. Nem só o botão da rosa, mas também outros modelos de flores, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. E vou usar como pétala aqui a camélia oriental, para dar o exemplo para vocês, que vocês podem pegar qualquer peça, qualquer frisador e fazer uma sépala. Ok? Então olha, vou ensinar o botãozinho da rosa e vou dar a ideia de vocês com o mesmo botão, quer dizer, com a mesma peça, fazer outros modelos de flores diferentes. Está vendo aqui gente, que fofinho aqui, essa flor aqui, olha, ela aqui de outra maneira já. Então não perca a aula, não perca a dica, porque é muito importante. E vocês aguardem aí gente, que olha, que mimo, isso aqui, que aí você pode usar para fazer para aniversário, casamento, você pode até usar gente, para colocar vela aqui, olha, tá? Então vocês não percam essa aula, que é muito interessante. Gente, isso aqui vocês, eu acho que vocês já estão imaginando do que é feito, né? Olha, aqui pelo molde, olha, pelo modelo, dá para vocês ver, muito econômico, muito fácil de fazer. Então, a gente está preparando essa aula para vocês, que é uma aula econômica, fácil de fazer e vai ser muito útil, que é onde você pegar uma florzinha pequena, não desse tamanho, né gente? Mas depois eu vou colocar aqui uma florzinha pequena, para vocês verem como vai ficar essa miniatura de já, tá bom? Então vocês não percam essa aula, ok? Então, muito obrigado e vamos já, olha aqui, esse pallet, tá vendo? Um pallet feito de palito de picolé, com metade do jarrozinho da miniatura, olha, para você fazer arranjo de parede pequenininho, ver que coisa fofa, tá bom? Então não perca essa aula e vamos começar a nossa aula, que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Pronto, vamos começar a nossa aula. Gente, eu vou ensinar hoje para vocês aqui, como vocês aproveitar o frisador que você tem, seja ele qual for. Hoje, agora nesse momento, eu vou trabalhar com o botão da rosa riscado e vou usar como sépula aqui a camélia oriental, né? Uma pétala que jamais vocês poderiam imaginar que serviria para fazer pétala mais sévia, gente, ok? O que importa é a criatividade, então eu vou usar isso aqui, que além de ser uma flor, vou usar como sépula. E o botão riscado, que é uma peça muito bonita, que além de você fazer o botão da rosa, a gente vai utilizar ela aqui para fazer também os três modelos de flores. Então, o intuito da aula é ensinar vocês a aproveitar o frisador que você tem, não só para fazer o que ele faz, mas também para vocês criar outra coisa em cima, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar primeiro pelo botão, vamos fazer aqui um botãozinho, vou fazer um botão só com duas pétalas, você poderia fazer com três, com quatro, a quantidade que você quiser, tá? Então aqui eu vou usar o miolozinho, mas antes aqui, olha, como você riscar, pintar, frisar, você está vendo aí a foto aí de um vídeo aula aí, que ensina tudo isso, como você riscar, pintar, você que está chegando agora no nosso canal e ainda não sabe trabalhar com flores de EVA. Então, no caso dessa daqui, eu risquei aqui embaixo, mas antes, eu já dei logo uns recortes aqui, olha, tá? Como eu sempre ensino, depois que eu risquei a pétala com a tampa, eu coloquei essa parte aqui em cima, e aí eu marquei com caneta para cá, para cá, dei o recorte, para quando eu for frisar, ficar melhor e ela penetrar aqui, como eu já dei essas dicas para vocês. Mesmo depois disso aqui, olha, você vê aqui que ela frisou bem frisadazinha, porque já tem essas entradas aqui facilitando. Mas para a gente fazer a flor, a gente vai ter que dar outro recorte aqui, para facilitar a entrada da pétala quando a gente for começar a colar. Então, todas as pétala que a gente vai fazer, a gente recorta até o centro aqui, olha, tem esse centrozinho aqui, a gente dá mais um recorte, porque, olha a dica, porque se quando eu for colar aqui, olha, aqui, ela fica fazendo esse bucho aqui e não ajuda muito. Então, ela estando com o recorte, ela fica mais fácil de se encaixar, ok? Então, eu vou fazer um botão com essa cor aqui e com essa cor aqui. Tanto eu poderia colocar primeiro essa, como essa seria a mesma coisa. Para mim fazer um miolozinho diferente, eu brinquei aqui, olha, com o pistilo, eu fiz miolozinho de pistilo, coloquei um algodão de lado, poderia ser um algodão colorido, ou você pode fazer com qualquer tipo de miolo que você quiser. Aqui eu já coloquei o pistilo, coloquei o EVA, poderia ter colocado os pinguinhos de tinta aqui em cima, tá certo? Olha, aqui. Então, questão de miolo para flor, gente, vocês usam a imaginação, não importa, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com essa pétala aqui, vou fazer um buraco aqui no EVA, apesar da tesoura não ter ponta, mas vai dar certo. Vou colocar aqui e aqui eu vou colocar a cola. Olha, eu vou passar cola aqui. Cola, a gente vai trabalhar com essa cola que vocês já conhecem. E aí eu vou subir a pétala aqui, olha. Vê ela bem aqui, para ela ficar bem centralizada. Ah, professor, eu não gostei desse miolo. Ok, gente, sem problema nenhum, tá? Faz outra, é porque eu fico fazendo tanta flor aqui, e eu procuro, sempre quando eu fazer uma flor, eu sempre fazer com o miolo diferenciado, até mesmo para você usar em outras flores que vocês for fazer. Então, aqui, olha, fica um mimozinho diferente, fica uma criatividadezinha diferente, que aí, se você gostar, você pode usar nas suas outras flores. O peixinho poderia ser de outra cor, né? Então, aqui é o seguinte, gente, aqui a gente vai colar uma pétala na outra. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, você vai passar cola aqui, olha, você pode passar daqui para cá, ok? A cola está saindo muito, viu, gente? Não está ajudando de jeitinho. E aí, olha, você vai botar a pétala por cima aqui. A cola está saindo muito, aí fica querendo colar no dedo. Pronto. Aqui, o mesmo procedimento, você vai passar a cola aqui. Você quer ficar bem pouquinho a cola e a cola sai de monte. Olha, e você vem aqui e bota uma pétala por cima da outra, né? Olha, colou duas, agora vamos colar a última. Olha aqui. Passar a cola. E aí, eu vou trazer essa outra pétala aqui para cima. Pronto. Só isso aqui, gente, olha. Fica o botãozinho da rosa, ok? Olha, se você quiser mais fechado, você fecha, senão você deixa assim mais aberto. Veja que fica aqui, olha, umas partes quadradas aqui. Se você quiser, você pode colar mais ou você pode dar uma recortada com a tesoura. Aí, quem sabe é você, tá certo? Então, essas dicas aqui que é importante para quando você for fazer sua flor, você ter essa mais facilidade. Feito isso aqui, a gente vai colocar agora esse outro botão aqui, que eu fiz de outra cor. Olha, do mesmo jeito, como eu estou fazendo o botão, vou trazer ele para cá, que eu já passo a cola aqui. Olha, e aí eu levo a pétala já desencontrando. Coloco ela de cabeça para baixo, seguro bem aqui. Olha, e aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui eu já vou fazer diferente, já vou colando aqui, olha. E aí, gente, é o seguinte, se você tiver uma maneira mais fácil de você fazer, invente a sua, tá certo? Não é obrigado porque eu estar ensinando dessa forma você fazer dessa forma, não. Então, se você achou uma maneira mais fácil de você fazer, então, vai lá porque aí vai ficar mais fácil de você fazer, ok? Olha. E aí, vem para cá. O EVA é bom porque ele ajuda muito a questão de colar com essa cola instantânea. Qualquer coisinha ele já colhe, principalmente aqui que está saindo um mundo de cola. Olha. Pronto. Aqui está feito o botão. Olha. Ficou de duas cores. Aqui. Se você quiser passar cola, você passa. Senão, você pode deixar assim. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo o detalhezinho de perto. E aqui é o seguinte, gente. Aí vem aquela hora da sépala. Ah, mas eu tenho uma flor redonda. Eu posso usar como sépala? Pode sim, gente. Seja criativo. Use qualquer flor que você achar interessante para fazer sépala. Usa. Olha, se eu quisesse aqui com essa flor aqui, eu recortava ela, essa parte, essa parte aqui e deixava só a parte do meio, olha. Já seria uma sépala. Mas aqui eu estou deixando ela inteira para vocês verem que aí a gente pode brincar do jeito que a gente quiser. Não importa. É verde. Olha. Também, nem toda flor também tem necessidade de sépala. Né? Algumas flores tem necessidade, no caso do botão, sim. Porque fica essa parte aqui muito exposta. E aí você colocando a sépala, olha. Já dá mais uma vez. Então, eu não vou colar aqui porque eu vou usar ela em outra flor. Olha aqui. Depois eu colo para vocês verem. Mas está aqui, olha. Isso aqui seria uma sépala. Está certo? Ok? Pronto. Então, aqui, para quem tem essa peça e para quem tem algumas parecidas com ela, pode fazer a flor dessa forma aqui. Isso aqui é o botãozinho. Aí você pode colocar três pétalas, quatro pétalas, né? E daí por diante. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar esse frisador. Porque você tem um frisador bonito desse aqui, gente. E você imaginar que ele só serve para fazer um botão. Não. Não pense assim, não. E com essa peça aqui, eu faço mais de 20 modelos de flor diferentes. Está ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma flor diferente. Eu não fiz laboratório. Vou tentar aqui. Tentar fazer aqui na hora. Ver como é que vai ficar essa flor. Vou criar junto com vocês aqui para vocês verem. Vou aqui rapidinho aqui criar. Olha, pronto. Eu vou começar assim. No caso, vocês viram que o botão... Eu comecei assim. É isso? Então, aqui eu já vou inverter o negócio. Eu vou começar assim. E vou usar esse miolo aqui. Ok? Então, vou passar cola aqui. Então, no caso aqui, já não vai ser um botão de rosa. E sim, uma flor. Ah, e como eu chamo essa flor? Ah, chama do jeito que você quiser. Chama uma tulipa. Chama uma papola. Entendeu? O que você quiser. Aí, o que vale é você estar fazendo flor diferente da sua concorrência. Né? E aí, você vai estar fazendo flor, a concorrência vai dizer... Ah, que flor é essa? Na verdade, você pegou o botão da rosa e fez uma flor. Olha. Se você estiver interessado em frisador, entre em contato com esse telefone que está aparecendo aí. Tá? Não adianta você deixar o telefone de vocês, porque a gente não vai entrar em contato. Porque é muita gente. É vocês que têm que entrar em contato com a gente. Então, esse número aí, você pode ligar ou pode sair pelo WhatsApp. Ok? Coloquei a primeira aqui, olha. Vou colocar a segunda. Segunda pétala. Poderia colocar essa segunda pétala tanto dessa forma aqui, olha. Como assim. Que é assim que eu vou colocar. Do mesmo jeito que eu coloquei a primeira. E aí, eu venho desencontrando. Né, gente? Eu venho desencontrando. Vou passar a cola aqui. Veja que eu estou fazendo essa flor pela primeira vez aqui junto com vocês, tá? Prometo para vocês que eu não fiz antes. Eu estou criando aqui na hora aqui. Para ver como é que vai ficar. Como eu achei a pétala muito interessante. Na hora eu já imaginei que daria para fazer uma flor diferente. Deixa eu ver aqui. Vou passar a cola antes, gente. Está aqui. Ela já está querendo grudar. E ela não pode grudar. Ela tem de ficar uma pétala desencontrando da outra. Olha. Cometi um erro muito grave aqui. Já ter passado a cola antes. E ela tem que subir bem para encostar na outra. Olha aqui, gente. Aqui eu passo uma cola aqui em cima, olha. Apesar que a cola está saindo, como eu já falei, um monte. E aqui eu vou colocar a terceira pétala no mesmo procedimento, uma desencontrando da outra. Agora eu não vou cometer o mesmo erro. Não vou passar cola nela antes, né, gente? Está vendo na hora como é? E aí eu vou passar cola aqui. Aqui eu passo a cola. E aí quando ela se encaixar entre uma e outra, aí eu vou e colo. Olha aqui, ó. Vi que ficou desencontrando. Subo. Subi a pétala. Olha aqui, ó. Aqui. Deixa eu subir mais aqui um pouco. Para que vocês tenham uma visão melhor da flor. Olha aqui, ó. Ficou uma pétala desencontrando da outra. Se você quer ela mais alta um pouco, essa aqui de baixo, você passa um pingo de cola aqui. E aí, mesmo procedimento, sobe ela bem para cá. E aqui nós temos uma flor diferente. Feita com o frisador da rosa riscado. Aqui eu só coloquei três pétalas. Mas poderia colocar mais. Poderia até trazer uma ao contrário aqui assim, olha. Está certo? Ficaria assim. Então aqui nós temos outra flor. Feita com o mesmo frisador. Vamos agora para a outra. Eu vou fazer agora uma flor maior. Vou fazer com cinco pétalas. E aí como é que eu vou fazer? O mesmo procedimento. Eu vou fazer o botão aqui. Vou levar aqui para a escola. Então a ideia aqui, gente, é sempre passar para vocês que utilize o seu frisador que você tem fazendo o máximo que você pode de flor. Porque, gente, dá para fazer muita flor. Olha aqui, olha. Esse miolo como casou legalzinho com essa pétala. E aqui é o seguinte. Aqui, para não fechar igual o botão da rosa, eu só vou colar ele um pouco. Veja que eu coloquei ele nessa pução ao contrário. Está vendo? Então eu vou passar cola só aqui. Um pouco. Olha. Deixa eu cortar aqui, porque eu não cortei. Peço que cortar está facilitando. Olha, está aqui embaixo. Olha, estou colando só aqui embaixo. Veja, gente. E os materiais estão acabando, gente. Está difícil de comprar, porque as lojas estão todas fechadas. Veja que aqui, já estou ensinando três modelos. Mas poderia ser mais, viu? É muito importante que vocês não pulem a aula, gente. Porque sempre tem dica nova que vai servir. Olha, gente. Está vendo aqui? Que aí, esse já ficou diferente desse e já ficou diferente desse. Está certo? Olha. E aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou ver se eu vou colocar ela assim ou do outro jeito. Deixa eu ver aqui. Vou colocar ela desse formato aqui, tá? Então, mesmo procedimento. Vem aqui, olha. Passo cola aqui embaixo. Para dar aquela primeira colada já. Já levo ela desencontrando, olha. E aí subo aqui, olha. Subo, seguro ela aqui. Olha. Veja que essa aqui já está ficando diferente desse outro modelo de flor. Está certo? Olha. Ok? Então, olha. Levo aqui. Deixa eu ver se essa daqui eu vou colocar de um jeito ou de outro. Como eu falei para vocês, estou fazendo aqui na hora. Então, ela assim, ela vai encaixar bem legal. Vou deixar ela assim. Deixa eu ver aqui. Vai ficar melhor do que assim. Opa, cadê? É, da outra posição, gente, fica melhor. Então, já vou levar ela nesse formato aqui, tá? Olha. As cola aqui embaixo. Olha. Levo aqui desencontrando. Fica uma flor muito bonita, né, gente? Eu vou colocar aqui uma folha para vocês verem. Com a folha. Olha. Aqui já seria uma flor. Olha. Parece até uma estrela do mar. Né? Olha como fica bonita. Porque é um frisador muito bonito. Gente, esse frisador, ele é muito bonito. Então, ele ajuda muito a você criar. Você sendo criativa. E aqui é o que a gente procura fazer. Dar as dicas para vocês. Tá? Para você. Porque aqui o intuito da gente não é só vender frisador. Tá? Porque senão a gente não está me ensinando isso aqui. Né? Mas não. A gente quer que você aproveite o seu frisador que você tem e faça o máximo de trabalho que vocês puderem. Isso é importante, né? Olha aqui, ó. Quatro pétalas. Já estou achando bom. Vou ver aqui se eu botar, se é soltar ao contrário, se ficaria legal. Se não ficar, eu já não boto. Tiro. Ok? Deixa eu ver aqui se vai ficar legal ou se não vai. Pode ser, ó. Ficaria um modelo bem legal, né? Olha. Modelo diferente. E eu vou colocar. Tá vendo aí? Ela já está ao contrário das outras pétalas. Não é isso? Então, olha. Vou levar para cá. E aí, gente, a quantidade de pétala, quem manda é você. Certo? Olha. Vou levar aqui ao contrário a pétala e vou apertar ela bem para ela subir lá. Pezinho. Viu? Olha. Para ela até ficar virada um pouco para baixo. Olha aqui, ó. Aqui. Olha. Está vendo aqui, gente? Como ficou bonita. Muito espetáculo. Eu nem imaginei que fosse ficar assim e ficou. Garanto para vocês que eu não tenha feito esses modelos aqui. Flor. Não tenha feito. Ok? E aqui, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar a folha nela aqui, olha. Então, veja bem. Folha. Ah, mas qual é a folha que eu vou usar, professor? Gente, usa qualquer folha que você quiser. Tá? Aí eu estou ensinando a fazer um monte de folhas de maneira diferente. Olha. Essa pintura aqui mesmo. É no EVA com a tinta para tecido. Aliás, para tecido não. A tinta que a gente pinta na parede. E aqui você vai... Eu vou fazer as três aqui e vou colocar aqui depois para você ver, tá? Só que antes aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a sépala. Deixa eu ver se eu vou usar essa sépala nessa pétala aqui. Olha. Ou se eu vou usar no botão. Acho que eu vou usar no botão para vocês verem, né? Fica melhor. Olha. Porque aqui quase nem aparece. Uma flor dessa precisa de sépala? Não, não precisa, gente. O que precisa, no caso, o botão aqui, sim. O botão tem necessidade de colocar uma sépala. Então eu vou colocar essa sépala aqui no botão para vocês verem. Olha. Passar cola aqui. Cola no vinhão, gente. Senão vai acontecer aquele lá que aconteceu lá para vocês verem. Vai colar tudo aqui e fica difícil. Então, olha. Eu trago ela para cá. E seguro. Outro pingo de cola aqui. E, olha. Leva para cá. E aí, cada sépala, cada modelo de flor que você tem vai fazer uma sépala diferente uma da outra. E isso é que é importante. Porque, às vezes, você tem a peça e você aprende que a sua peça só faz aquela flor, né? E não é assim. A tua peça, tu pode fazer vários modelos de flor diferentes. Tu pode usar como sépala. Então, a ideia nossa é essa aqui. É mostrar para vocês. Eu poderia chegar aqui e ensinar para você só o botão da rosa arriscado e tchau. E pronto. E você ficava satisfeita. Só que a nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que você aqui aprenda. Que você crie. É mesmo? Porque você comprando um fresador, você vai usufruir ele o máximo que você puder. Você vai tirar o máximo que você puder dele. Olha aqui, ó. Aqui. Pétalazinha aqui. Ok? Se eu quisesse colar mais aqui, deixar ela mais colada aqui, eu colava. Só que eu prefiro deixar a pétalazinha assim, mais aberta um pouco. Mas se eu quiser, eu posso colar ela mais aqui. Olha, eu unir ela mais aqui assim, tá? Porque eu vou até fazer isso. Eu vou unir ela mais aqui. E vou voltar com ela unida para você ver. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou unir essa pétala aqui, da sépala. E vou colocar a folha naquela lá. E volto para vocês verem. Aqui, gente. O que eu falei para vocês. Olha. Colei. Ela aqui no máximo. Aqui, olha. Mas como eu falei, você pode usar e pode afinar mais. Ok? Aí vai depender da sua criatividade. Aqui eu coloquei uma folha. Para você ver. Nessa daqui eu coloquei três folhas. Olha como ficou essa flor. Bem diferente. Tá certo? Então, use aí a imaginação. E usufrua bem o seu frisador. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido bem útil para o seu entendimento e conhecimento. Muito obrigado. E até a próxima.